O evento de hoje está reservado para os amantes da moda e como nós, TV Juvial, estamos na moda, viemos para acompanhar a décima edição do Moda Pelas. Quer saber como é que é? Acompanhe! Não tem sempre marcado presença em eventos do gênero. Sim, tenho marcado presença, mas para ser sincero, é a primeira vez que eu fui assistir o Moda Pelas. E já agora, o outro brinco, cadê? O outro brinco ficou em casa. Faço a questão de trazer um projeto novo para o mundo, sobretudo, que se chama, denominado Lascoach. Por isso, o que vocês estão a ver aqui é uma criação da Lascoach, que vamos lançar no mês próximo. A inspiração para este look é uma provisão futura, ok? Ela vem de uma visão em que as pessoas vão querer usar depois, mas a gente já conseguiu notar isto. Então, a gente faz isso, que é para as pessoas poderem notar que estamos aqui, estamos com visão, podemos alcançar. A moda é uma área que produz muita coisa, desde a diversidade de culturas, desde a oportunidade de emprego, assim como a oportunidade de jovens, como nós expressamos a partir da nossa arte. Qual é a inspiração que tu deste, então, para criar este look? É o mesmo. Nenhuma inspiração. É mesmo uma inspiração na minha cabeça. Este evento tem uma grande importância na minha vida e não só. São dez anos de moda belas, a produzir moda belas, a dar lugar a novos criadores, novos modelos, fazer homenagens para várias figuras do nosso país. Então, é uma satisfação enorme. Eu estou sem palavras para descrever agora este momento. Estou super mega feliz, porque é muito bom quando as pessoas valorizam o nosso trabalho, admiram e respeitam. E hoje receber uma homenagem como esta é de agradecer mesmo. Nós incentivamos os jovens empreendedores do setor de moda para continuar a fazer o trabalho que não é feito, porque o mundo da moda é um mundo que emprega milhares e milhões de jovens. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma